Olá meus amores, está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo de como fazer uma linda decoração toda feita de EVA para o dia dos namorados. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já te convido para estar se inscrevendo, deixando o seu like que isso ajuda muito com o engajamento dos nossos vídeos e compartilhando nossos vídeos também para poder estar alcançando mais e mais pessoas. Então vamos parar de conversa e vamos começar falando a respeito do nosso trabalhinho. Pessoal, lembrando que os créditos vão para o criador do molde, esses moldes aqui eu retirei do Google, tá bom? Então, eu deixei aqui, ó, aqui as letrinhas, né, que eu já deixei pronta para poder acelerar aí o vídeo, né, para o vídeo não ficar tão longo. Aqui está escrito meu amor, porque como eu falei, o nosso painelzinho, né, é do dia dos namorados. Ó, eu escolhi esse modelinho de letrinha, né, foi até a minha amiga lá de Alagoas que me mandou esse molde, né. Mas se vocês não gostarem desse molde aqui, é só estar digitando lá no Google que vai aparecer centenas e centenas de moldes aí para vocês de letras, tá. Mas esse daqui vai estar para vocês na descrição. Eu vou estar falando também a altura aqui que ficou as nossas letrinhas, né, porque como é um painel, ficou 12 centímetros, tá. E o comprimento aqui, né, a largura, ficou 9 centímetros. Ó, então as letrinhas eu já deixei prontas, né, eu recortei aqui no EVA na cor preta e depois para poder, como o meu EVA e a espessura dele é bem fininha, eu reforcei colando no EVA na cor branca e deixando uma pequena margem, né. Eu fiz esse procedimento aqui e também, pessoal, aqui, ó, o molde eu vou estar deixando do tamanho certinho que eu utilizei aqui no nosso trabalhinho, né. Aqui, ó, eu passei ele para a folha de ofício, né, ó, ficou bem grandinho como vocês podem ver aqui, ó, bem grandinho. Aí o que que acontece? Eu passei para a folha de ofício, vai ter até bastante folha de molde lá, né, porque como eu trouxe o outro painel que eu fiz aí para o Dia das Mães e eu deixei, né, um molde tamanho pequeno, muitas pessoas andaram reclamando, né, porque queria do tamanho certinho que eu utilizei no meu painel. Então, esse daqui eu vou deixar no tamanho certinho para vocês, olha, aqui eu utilizei três folhas de ofício, ó, e depois o que que eu fiz? Eu vim recortando, ó, eu vim recortando todas, ó, todas as peças, né, e vim colando, colei com a cola branca para depois ficar desse tamanzinho assim e vim passando para o EVA para poder estar riscando. Feito esse procedimento, o meu eu já deixei pronto aqui também para vocês, ó, ficou assim, ó. Ó, ó, ele em pézinho, ó, ficou desse jeitinho. Mesmo procedimento das letrinhas, como o meu EVA ele é fino, eu risquei no EVA na cor preta e depois eu vim, ó, passando para o branco. Fiz esse procedimento, aí para não deixar o outro molde do mesmo, é, desse mesmo, é, essa é uma luminária, né, uma luminária. Eu fiz de dois tamanhos, ó, esse maiorzinho e esse um pouquinho menor. Só que eu utilizei o mesmo molde para fazer. Peguei e fiz isso daqui, ó, dei uma dobradinha aqui na folha de ofício e dei uma dobradinha também aqui nessa parte de baixo. Ó, e já ficou menor. E na hora de riscar eu vim riscando o EVA desse jeitinho assim. Só essa parte daqui de baixo, que quando vocês dobrarem, como vocês podem ver, ó, aqui é só vocês estarem riscando retinho para poder ficar do mesmo jeitinho, ó. Como é que ficou aqui e como ficou aqui. Isso aqui também é opcional, tá? Se vocês quiserem, podem estar utilizando os dois ou um só desse tamanzinho aqui grande. Só que eu optei a gente estar fazendo esse pequenininho também. Ao total aqui o meu, eu vou estar utilizando três para poder estar fazendo a decoração aqui do nosso painel, né? Vou deixar reservado. Ah, eu vou estar falando também para vocês a altura que ficou. Aqui eu vou estar utilizando a minha trena. Né? O comprimento dele, a altura dele, né? Ficou 53, esse é o menorzinho. E o maiorzinho ficou, ó, ficou bem grandinho. Ficou 65 centímetros a altura. Aí mais ou menos aí vocês já se baseiam, né? Vou deixar aqui reservado no cantinho. Eu optei em fazer dessa corzinha, mas se vocês quiserem dar outra cor, né? Bota no cantinho para mim. Só deixei aqui para poder mostrar para o pessoal. Ó, você está mostrando aí, ó. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu colei três, é, duas vezes, né? Para poder estar unindo e fazendo desse tamanzinho. Isso é porque eu risquei na folha de ofício, tá? E aqui também, pessoal, mesmo procedimento que eu utilizei na luminária, eu utilizei também no anjinho. Olha o anjinho como é que ficou. Para poder estar decorando o nosso painel. Eu amei demais esse trabalhinho. Olha que amorzinho. Usei o mesmo procedimento, ó. Ele é branco por trás para poder dar mais firmeza. Até porque eu vou estar colando, ó, na parede. Como vocês falam, ideal como é que ficou bonito já, né? Fiz esse anjinho. Um anjinho de altura. Estou falando aqui para vocês a altura. Ó, ele ficou 46 centímetros a altura, tá bom? E também fiz a bonequinha. Olha, a bonequinha. Esse molde, como eu falei, o Espresso vai para o criador do molde. Eu peguei lá do Google, tá bom? Ó, a bonequinha, a altura dela, é da cabeça até o pé, ficou 52 centímetros, tá, pessoal? E agora, mesmo procedimento. E agora, para poder dar o acabamento aqui do meu painel, o que eu fiz? Eu recortei o menininho também. Ó, o menininho. Só que eu deixei aqui para poder estar mostrando para vocês aqui, né? Ó, a altura do menininho, ele ficou 51 centímetros. Ele é um centímetro a menos que a menininha. Até porque, né, ele vai vir aqui na bochechinha dela dando um beijinho. Então, ele tem que ser um pouquinho mesmo mais baixo, né? Agora, o que eu vou fazer, ó? Como eu falei, ó como é que o meu EVA é muito fino. A espessura dele é muito fininha. Aí não ia dar tanta firmeza na hora de colar ali na parede. O que é que eu vou vir? Vou vir com a minha amiga cola instantânea, fazendo toda a colagem aqui do nosso bonequinho, né? Aqui no EVA na cor branca. Então, vou passar a cola aqui. Eu já tenho vários outros painéis aqui no canal também. Quem já está comigo há um tempo aí sabe, né? E vários outros temas, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou estar deixando o link também aí na descrição do vídeo. E eu pretendo estar trazendo aí também, né? Com... Ó. Pretendo estar trazendo aí também, com decorrer da semana, né? Dos dias aí, mais lembrancinhas para o dia dos namorados. Cadê meu tesourinho? Para lá. Você não tem calo de nada, não? Agora nós vamos vir recortando todo o excesso daqui, ó. Só que eu vou deixar uma pequena margem, tá, pessoal? Ó. Você vem tirando todo esse excesso aqui. É bem fácil de fazer com uma decoração linda. As palavrinhas ali, eu botei meu amor, né? Eu coloquei meu amor. Mas se você quiser, pode estar colocando o nome da pessoa ou então mudando até o dizer, tá? É opcional. Se vocês quiserem dar mais cor também, porque como aqui eu utilizei muito efeito de sombra, né? Se vocês quiserem dar cor também, vocês podem estar dando cor para o trabalhinho de vocês, tá? A decoração é opcional. Aqui é só mesmo uma ideia para vocês aí, né? Estar fazendo. Ó. Vamos vir tirando todo esse excesso aqui. Essa folhinha aqui de aveia na branca, a espessura dela já é um pouquinho mais grossa, né? Que o preto. Ó. Se eu vim tirando todo esse excesso aí. Pessoal, eu peço até perdão vocês aí, né? Porque eu andei sumida do canal. Quem me acompanha aí, né? Ou até nos meus grupos de WhatsApp, sabia, né? Que eu me mudei, né? E eu ainda estava colocando as coisas no lugar ainda. Então, por isso que eu sumi. Eu também fiquei sem internet. Que eu estava esperando o pessoalzinho vir instalar a internet aí para mim. Por isso que eu sumi. Mas agora eu estou de volta. Então. Coloca aí pra mim. Estou de volta. Se Deus quiser ir, eu vou estar gravando os meus três vídeos, né? Como eu sempre postei aqui no canal para vocês, tá? Ó. Eu vim tirando todo esse excesso. Deixem aí também sugestões, né? Aí nos comentários. Para eu poder estar trazendo de lembrancinha. Né? Ou então outro tipo de painel do dia dos namorados. O que vocês quiserem, deixem nos comentários. Que eu vou estar trazendo para vocês. Ó. E a minha tesoura também está bem ruimzinha, né? Já tenta ficar passando na cola. Por isso que eu falo para vocês. Aguarem a cola secada. Porque isso daqui acaba com força da massa até hoje. Esse é o nosso primeiro painel que eu estou fazendo aqui no canal, né? O tema de dia dos namorados. Se você está chegando aí agora, né? Tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito aí com o engajamento dos nossos vídeos. O YouTube passa a entregar nossos vídeos para mais e mais pessoas. E você que é novo ou nova aqui no nosso canal, te convido para estar se inscrevendo. Venha fazer parte dessa família. Ó, pessoal. Estou quase acabando aqui já. Vou estar mostrando para vocês. Aqui não tem segredo, né? É passar cola e colar na outra folha. Até porque se a sua folha também for a espessura um pouquinho mais grossa, Não precisa você estar fazendo esse procedimento aqui. Mas como a minha folhinha é bem fininha, Então eu tive que fazer. Até que eu quero que o painel dure, né? Porque se eu deixar só na folhinha fina, Com certeza, se eu fosse trocar de uma parede para a outra, Correria o risco de rasgar. Ah, pessoal. E lembrando também que todos os meus painéis aqui, Quando eu faço a colagem na parede, Muitas pessoas me perguntam, Eu utilizo a fita crepe, tá? Porque a fita crepe, ela não danifica a parede. Eu posso estar trocando de parede a hora que eu quiser, Que ela não tira a tinta, né? Não solta a tinta. E não estraga também o painel. Aquele meu painelzinho que eu tinha na parte de trás aqui, Quando eu gravava o vídeo para vocês, Ele está até ali no cantinho ali na outra parede. Eu tirei de lá tranquilamente. Olha, pessoal, como é que ficou ali. Agora está bem mais fino, ó. Vocês veem que ele está ficando até em pézinha, Só que a cabeça não é um pouco mais. Cada altura também, né? E o que eu vou vir fazendo aqui, pessoal? Eu utilizei aqui, né? Eu vou estar utilizando aqui esse coraçãozinho aqui, ó. Que é o meio de acabamento que eu vou estar dando aqui No nosso menininho, tá vendo aí, gente? A altura desse coraçãozinho, pessoal, ficou sete centímetros, tá? E essa partezinha aqui da largura ficou nove e meio. Eu vou vir aqui, ó. Quem tiver o EVA com glitter e vermelho, Pode estar colocando também, que vai ficar até mais bonito. Só que como o meu aqui acabou, Eu estou utilizando esse daqui, ó. Ó, feito esse procedimento, O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou estar mostrando para vocês como é que ficou na parede. É bem rapidinho, né? Esse painelzinho. Eu vou estar colando aqui na parede. E já volto mostrando para vocês o resultado, Como é que ficou na parede o nosso painel. Pessoal, e assim ficou pronto o nosso trabalinho de hoje, né? Olha que gracinha ficou o nosso painel Para quando está decorando aí, né? No dia dos namorados, né? Pessoal, como eu falei, As letrinhas ali, vocês podem estar colocando, né? A frase que vocês quiserem ali, né? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Para quem gostar, não esqueça de deixar seu like, Que isso ajuda muito com o engajamento de nossos vídeos. O YouTube passa a entregar nossos vídeos para mais e mais pessoas. Você que é novo ou nova aqui no nosso canal, Te convido para estar se inscrevendo também, Para poder estar ajudando nós a bater a nossa meta de 7 mil inscritos no canal. E não esqueça de compartilhar também os nossos vídeos, Para poder estar alcançando mais e mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, E vou deixar vocês aí admirando o nosso lindo trabalhinho de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!